Para aqui um poema este ano Eu lio o álbum antigo E arranjei um poema muito bonito Sinfonia do Desejo Vou dedicá-lo À Estrela Maria Com muitos sentimentos Sinfonia do Desejo Espero que vocês cantem isto Que é muito bonito A minha voz canta Para não chorar Porque a saudade dói Quando acontece Por vezes cantarem-nos a papar O fogo que há em nós Com as afece A minha voz cantou Com jeito eterno Numa oração sentida O que quiserem Afastar o final do inverno Florir o fado Em primavera Em primavera Em primavera Vamos lá Em primavera O que牛 A minha voz cantou a noite inteira Para afastar de mim a suída Que temo em ficar à minha beira Bem triste a ser o meu dom de prensa A minha voz cantou o telefado Marcado pelo tom da despedida Igual se despedia do passado Contaste tudo de novo à minha vida Ouça-me essas vozes A minha voz cantou o telefado Marcada pelo tom da despedida Igual se despedia do passado Voltaste tudo de novo à minha vida Muito obrigado Obrigado